Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver a adubação orgânica e floração de todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as suas plantas vão voltar a crescer e vão voltar a florir. E o melhor, da forma orgânica, você não vai precisar gastar dinheiro com adubos caros. Mas antes, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e está precisando de um adubo para todas as suas plantas. Hoje você vai aprender a fazer um adubo orgânico, que é com o que você tem aí na sua casa mesmo. Eu tenho certeza que você não sabia que ele servia para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas. Então, hoje aqui no canal, você vai aprender a utilizá-lo da forma correta. Não vai atrair nenhum tipo de inseto para suas plantas e também não vai criar mofo no substrato da sua planta. O que nós vamos utilizar hoje para fazer a floração e o crescimento das nossas plantas é uma cenoura. Isso mesmo, apenas uma cenoura. Eu tenho certeza que aí na sua casa você tem uma cenoura. Então, com essa cenoura, a gente vai fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas. Principalmente daquela planta que estava parada, estagnada, estava no cantinho. Realmente estava parada no tempo. A partir de hoje, com apenas uma cenoura, você vai ter flores maravilhosas. Plantas com folhas verdes, com crescimento ativado. Então, vamos para o adubo que é o que interessa. Primeiro que vocês vão precisar é de uma cenoura. Não precisa ser uma cenoura grande, tá? Também não precisa ser uma muito pequena. Pode ser uma cenoura média. Daí você já vai trazer um liquidificador aí da sua cozinha. E a gente vai colocar esta cenoura no liquidificador. E agora a gente vai acrescentar um litro de água. E depois de tudo isso, você vai bater por aproximadamente dois minutos no liquidificador. Então pronto. Depois que você bateu, vai ficar desse jeito. Olha que cor linda. Que cor maravilhosa. Daí você já traz um outro recipiente. E traga também uma peneira. Porque a gente vai peneirar aqui para não cair nenhum resíduo aí no nosso substrato. Esses resíduos aqui, se você quiser utilizar, você pode utilizar. Mas você vai ter que enterrar no substrato da sua planta. Não jogue por cima. Porque vai atrair mosquitos e pode mofar. Se você enterrar, não vai ter problema nenhum. Vai até virar um ótimo adubo futuramente. Então pronto. Depois que coou, vai ficar desse jeito. Agora é muito simples. Basta você utilizar em todas as suas plantas. Inclusive cactos e suculentas. É excelente para orquídeas. Lírio da paz. Realmente, essa adubação orgânica, ela serve para todas as plantas. Você pode utilizar essa adubação orgânica uma vez a cada 15 dias. E dessa maneira, o resultado vai ser esse. Em muito pouco tempo, todas as suas plantas vão começar a florir. Vão começar a crescer. A microbiota do substrato vai ficar ativada. Realmente, a sua planta vai amar essa adubação orgânica. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Adubos loucos que funcionam? Somente aqui no canal loucos das plantas. O resto é cópia. Fuja de cópias. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!